Tribunal de Justiça do Paraná gasta um bilhão de reais em benefícios para juízes e desembargadores. Pois é. Gente, essa é uma pauta que eu quero retomar com toda a força. Porque eu digo pra vocês, é a coisa que mais me move dentro da política, é a luta contra privilégios da elite política, da elite do funcionalismo público federal, do Ministério Público, do Judiciário. É a coisa que realmente é uma das coisas que mais me indigna, né? Ver que a gente tem um país tão pobre, com tanta gente. Veja, pra você ser considerado, esse é um dado que sempre me assusta, pra você ser considerado do 1% mais rico da população, basta você ganhar 10, 15 mil reais, você tá no 1% mais rico da população. Gente, isso é ridículo. Isso, você ganha 10, 15 mil reais, se a gente faz uma comparação com qualquer país desenvolvido, é um jovem no início de carreira, fazendo estágio, o cara ganha uma coisa dessas. Aqui no Brasil você faz parte do 1% mais rico. E você tem, sistematicamente, uma elite pública, elite privada, tem vários privilégios também, que a gente pode tratar e a gente vai tratar em outros vídeos. Eu já tratei em vários outros vídeos, mas futuramente com certeza vamos tratar também em outros vídeos. Mas temos uma elite pública que faz parte, não do 1%, mas do 0,1% mais rico da população, automaticamente e que já faria caso recebesse o teto, que já é um altíssimo salário, o teto do funcionalismo público federal, que é 44 mil reais o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente fala de super salários, a gente tá falando do cara que ganha mais do que os 44 mil, que ganha mais do que o teto. Aí você pode perguntar, como se é o teto? Bater o teto não tem como você furar o teto, certo? Ou o cara tem poderes ali em que a forma física dele ultrapassa um teto físico, né? Como é que faz? Como é que acontece esse negócio? Acontece porque é o teto de remuneratório, né? Que você pode receber como salário. Mas aí, né, o judiciário interpreta uma série de verbas como indenização, como, né, uma gratificação fora do teto, e o sujeito ganha lá, pode ganhar num único mês, como eu já vi, 2 milhões e 500 mil reais do seu dinheiro em venda de verbas indenizatórias, retroativas, venda de férias e, olha só, existe uma prática. E agora que eu entrei nesse, reentrei nesse ânimo dessa pauta, eu vou ficar até chato nessa pauta. Chato pra cá! E eu vou pedir pra vocês me acompanharem em ser chato em relação a isso. Eu vou pegar toda a notícia, eu vou pegar todo o fato novo pra bater nessa tecla da PEC antiprivilégio. Na legislatura passada, vocês me ajudaram a conseguir mais de 200 assinaturas pra protocolar a emenda antiprivilégio. Que o Bolsonaro não teve coragem de mandar com membros dos três poderes, com a elite, e a gente teve que incluir. Aí, no final das contas, abandonaram a reforma. Agora, nessa legislatura, eu protocolei logo no início do mandato, PEC antiprivilégios, que tem 771 assinaturas, até agora, ela possui aí cerca de 50 assinaturas. Eu vou utilizar cada nova notícia, cada novo benefício, pra bater nessa tecla e pra falar com vocês, e eu quero que vocês me acompanhem. Eu quero que vocês, assim como eu, e eu tenho um quadro no meu gabinete colocando isso, que é pra eu não ficar cínico, pra eu não ficar acostumado com o absurdo, por conviver com o absurdo todas as semanas, coloquei um quadro dizendo nunca perca a capacidade de se indignar. Eu quero que vocês, nessa pauta, junto comigo, não percam a capacidade de se indignar. Vamos lá. Antes de continuar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, e este aqui é o último vídeo que eu vou falar, que depois desse vídeo acabou. Não tem mais venda. É a sua última oportunidade de comparecer ao Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, dia 23 de novembro, com cupom KIN20, com 20% de desconto. Vamos lá. Eu apresentei uma PEC antiprivilégio, que basicamente, constitucionaliza e deixa claro que não tem auxílio, não tem indenização, não tem venda de férias. Aliás, não tem nem férias de 60 dias, que é uma palhaçada, né, ter férias de 60 dias pra juiz e pra promotor, enquanto o trabalhador não tem nem 30, porque o trabalhador é informal o PJ. Nem férias o trabalhador tem. E o CLT tem 30. Por que que o trabalhador mais pobre tem que pagar férias de 60? E eu digo mais, tá? Existe uma prática agora, olha só que paradoxal e que absurdo, que por excesso de processo e supostamente excesso de trabalho, o cara do Ministério Público do Judiciário, a cada três dias trabalhados, ganha um dia de folga pelo excesso de processo. Aí os 60 dias de férias, que não contam um recesso, que o recesso não conta como férias, vira 120. E sabe o que os caras fazem? Eles vendem as férias e vendem não pelo salário que eles receberiam nas férias, vendem por mais do que o salário. E entra como indenização, ele não paga nem imposto de renda, ele não paga nem imposto de renda, sobre mais de 50 pau que ele leva vendendo essas férias. Isso, 50, eu tô falando de vender no mês, tá? Se ele vende 3 já, 150, 200 pau, dependendo do tribunal. Olha aqui a notícia pra vocês. No acumulado de janeiro a outubro, pagamentos pro TJ do Paraná ultrapassaram 1 bilhão de reais. No mesmo período de 2023, os gastos foram de 435 milhões. Ou seja, de 2023 pra 2024, 500 milhões de reais dobraram, dobraram. O que eles recebem não é em salário não, tá? Em benefício. Olha lá. TJ do Paraná desembolsou 27 milhões só em outubro, pra juiz e desembargador, referente a benefícios, como a gratificação por acúmulo de função e adicional por tempo de serviço. No acumulado, dá 1 bilhão. Esses pagamentos são classificados como verbas indenizatórias, o que significa que não estão sujeitos ao teto salarial de 44 mil reais. E, gente, eu preciso da ajuda de vocês, ó. Falando de vocês dessa pega, acabei de receber a mensagem aqui do deputado Rodolfo Nogueira dizendo que assinou aqui, mandar um obrigado aqui pra ele. Gente, essa briga que eu tô enfrentando, eu preciso muito da ajuda de vocês. Porque a gente tá falando, sabe qual que é a economia só com super salários? O que que a gente economizaria, tá? pras excelências receberem apenas, apenas, só a micharia, né? Uma mísera esmola de 44 mil reais por mês. 44 mil reais por mês. O que que a gente economizaria se eles recebessem só isso? 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais é muito dinheiro, gente. Mas é muito dinheiro. E essas pessoas continuariam no 0,1% mais rico da população, tá? Continuariam. Não deixariam. Ah, seria uma grande catá... Gente, eu já fiz vários vídeos e entrevistas narrando o que eu já enfrentei por causa dessa pauta, né? Associação, presidente de associação dos magistrados me falando que ninguém mais iria querer ser juiz. Haveria um êxodo, aspas, êxodo. Foi isso que eu escutei. Hipses literis. Êxodo da carreira do judiciário. Essa semana, eu ainda vou brigar muito nessa pauta que é... Que não tá só no Ministério Público e no Judiciário. Outras carreiras jurídicas, né? Da Defensoria, da Advocacia da União, também estão no rol de privilegiados. Diplomacia também. Ou seja, diplomata nosso, diplomata nosso muitas vezes ganha mais do que diplomata americano ou diplomata europeu, tá? Às vezes você não tem a noção disso, mas mesmo quando a gente... Eu vou gravar muito vídeo sobre isso, ainda mais porque agora eu tô inspirado, e eu acabei de ler o livro O País dos Privilégios, do Bruno Caraza. Maravilhoso, tá? Recomendo muito. Se você quer ter a mesma indignação, a mesma convicção, o mesmo conhecimento que eu tenho em relação aos privilégios do setor público, o livro do Bruno Caraza, assim, reforçou tudo aquilo que eu já defendi no primeiro mandato. Agora, assim, renovou o meu espírito pra essa metade do segundo mandato. País dos Privilégios, do Bruno Caraza. Você vai ler rapidinho. É um livro simples, direto, objetivo, gostoso de ler, recheado de boa pesquisa, de bons números, de estudos. Tem uma 100 páginas, a página de referências em que ele coloca os estudos que ele cita, são 100 páginas, só disso. E assim, é uma batalha muito difícil. Primeiro, porque é uma batalha solitária. Não existe... Eu, inclusive, me surpreendi que eu fui citado no livro. Quem me acompanha no Instagram viu que eu postei nos stories. Que uma ação que eu ingressei pra acabar com quinquênios e pagamento retroativo de quinquênios, que é o aumento automático a cada 5 anos pra juiz e promotor, resultou uma representação minha no Tribunal de Contas, numa economia de 1 bilhão de reais. Só eu, tá? Só eu. Eu falo com muita tranquilidade. Eu gosto de alguns deputados, eu simpatizo com boa parte de pautas de alguns outros deputados que eu conheço. Não muitos, tá? Mas vou colocar uns 20, assim, que eu posso falar que, pô, temos aí de 70% pra mais de concordância e acho que esse cara faz um trabalho razoável nessas pautas que a gente concorda. Agora, em relação a esse enfrentamento de super salário, de MP, de judiciário, eu digo pra vocês, não é sem falsa modéstia, tá? Sou o único, sou o único que compra essa briga. Então, primeiro, tem um ditado até na Câmara, né, sobre votações e brigas impopulares, e ruim não é apanhar. Ruim é apanhar sozinho, se apanhar de galera, tá tudo bem. Esse é um tema que eu aponho sozinho. Eu tenho, pô, dezenas de processos, se bobear tem uma centena, não sei, não tenho que perder a conta já dos processos que eu tenho tramitando na justiça, né? Então, eu dependo de juízes e, muitas vezes, da manifestação de promotores pra vencer processos, enfim, por aí vai. Pra, basicamente, não perder todos os processos que movem contra mim, que se eu perder, basicamente, tô devendo até as cuecas, né? E essa é uma briga que mexe no íntimo, no corporativismo do Ministério Público e do Judiciário, e eu compro sozinho. Se eu não tiver respaldo popular pra isso, se eu não tiver o seu apoio pra isso, se eu não tiver a sua ajuda pra isso, eu não consigo, entendeu? Eu vou ser destruído por comprar essa briga. Eu vou ser destruído, eu vou desaparecer. Eu vou ter que largar completamente a vida pública, parar de dedicar a minha vida para os problemas dos outros do país, pra ir pra vida privada, me preocupar com a minha vida, e aí me preocupar com o meu e o resto que se lasque e ir pra minha vida privada, tá? Se eu não tiver ajuda nessa briga, porque essa é uma briga com potencial de me acabar. Então, eu preciso da ajuda de vocês, não apenas do apoio pra gente conseguir as assinaturas pra pé. Ó, eu vou colocar a partir de segunda-feira, segunda-feira, dia 18, tô gravando esse vídeo no sábado, eu não sei que dia vai ao ar, mas segunda-feira, dia 18, eu vou começar a divulgar todos os nomes de quem assinou a PEC. E eu vou pedir pra que você, respeitosamente, peça, ligue, mande e-mail, mensagem, dos deputados do seu estado, pra que eles assinem a PEC antiprivilégio. É uma pauta que, assim, não é, em tese, não é pra ter partido, não é pra ter ideologia, porque em tese, tá, em tese, ou na prática é diferente, mas em tese, ninguém nem de esquerda nem de direita defende que você tire o dinheiro do mais pobre pagador de imposto, que a tributação tá concentrada no consumo, pague 100, 150 pau pra juízo e promotor, certo? Pois muito bem. Então eu vou pedir pra você educadamente todas as semanas a partir deste dia 18, eu vou divulgar o nome dos deputados que assinaram. Não tá lá, você sabe que não assinou e você vai educadamente me ajudar pedindo pro sujeito assinar, beleza? Posso contar contigo pra essa luta? Eu vou gravar muito ainda falando sobre esse assunto e eu não quero que vocês desistam. Ah, chegou uma hora que acabou, ninguém mais assiste vídeo do Kim porque ele só fala disso. Aí acabou, aí minha luta morreu. Aí minha luta morreu, meu amigo. Aí não vou ter culpa, vou ter feito minha parte. Já me oferecia ser ponta de lança e me sacrificar por isso. Se eu não tiver a respalda de vocês, né, e isso envolve engajamento também nessa pauta que vocês se indignem junto comigo, aí eu vou entender, ó, não, meu eleitor não quer, população não quer, não vou mexer nisso. Deixa os caras recebendo lá uma porrada enquanto você tá aí trabalhando de sol a sol pagando essa conta. Bom, se você que tá pagando essa conta não tá se interessando e eu tô aqui me dispondo a ser a ponta de lança, colocar minha cara pra bater por você e você não tá me respaldando. Então, meu amigo, abraço, vou cuidar de outra coisa. É isso, posso contar com você? Espero que sim. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.